Deus, eu sei que estás aí, tão perto e cuida de mim Mas me sinto distante, parece meu fim Deus aplaca esta guerra na muralha do meu coração Meu clamor é só em pensamento, forma de oração Deus, eu não vou desistir, quero ouvir tua voz Deus, eu sei que estás comigo, vou até o fim Pois sei que mesmo em silêncio, tô velas por mim Pois sei que até mesmo em silêncio, tô velas por mim Deus, eu não vou desistir Quero ouvir tua voz Deus, eu sei que estás comigo, vou até o fim Pois sei que mesmo em silêncio, tô velas por mim Deus, eu não vou desistir, vou até o fim Pois sei que mesmo em silêncio, tô velas por mim Pois sei que mesmo em silêncio, tô velas por mim Pois sei que mesmo em silêncio, tô velas por mim